As pessoas todas têm muita saudade dos nossos bolos, eu também. Tenho muita dificuldade em comer bolos fora, porque os meus estão sempre no meu pensamento. O meu marido, que era meu vizinho também, pediu-me para eu ir para a pastelaria, porque tinha ficado com a pastelaria de espaço, porque ele era pasteleiro, os clientes convivendo comigo e diziam-lhe, José, não deves tirar esta rapariga e ir embora, porque ela faz-te a casa, tens uma solução, casa com ela, dito e feito. Se melhor o disse, melhor o fez, e eu com 17 anos casei, e desde aí nunca mais a pastelaria deixou de estar comigo. O proprietário de outras casas em Coimbra que veio abrir aqui, como se queria ir para a América, que se passou ao meu marido, que era funcionário. Foram eles que estudaram a possibilidade de fazer o lançamento do ferroviário e criaram a receita. Eles, o meu marido e o ex-patrão, porque quando para lá fui já estava à venda, já se vendia. Portanto, surgiu-lhe o convite da Câmara Municipal, já também tinha havido o convite por parte da Associação de Comércio, em criar um doce para a cidade de Entrocamento. E entramos um bocadinho à história e descobrimos que, de facto, já não existia igual um doce criado pela pasteleria Ribateste, que era uma das principais casas, a casa mais emblemática do Entrocamento, há uns anos atrás, e que, de facto, tinha um doce que era o ferroviário. Então, nós fomos, mais uma vez, tentar recuperar essa memória para não ficar esquecendo, mas que a casa já não está no funcionamento, já fechou. E, então, chegámos a este resultado final, que é o ferroviário. E, portanto, o nome que tivemos, o nome já era ele na altura, era o ferroviário. E algumas pessoas na cidade da Ferramenta ainda se recordam, porque nós, quando lançámos o projeto, tivemos alguns feedbacks também nesse sentido, pessoas que lembravam-se, obviamente, mais da pasteleria, outras não conheciam o doce, outras que mereciam. A embalagem do doce surge aqui nesta EMEA, por isso que tudo está abusivo à questão da ferrovia, da estação de endocamento, da própria história da cidade ligada aos convóios, e aqui a embalagem do doce do ferroviário surge na tentativa de recriar o baú, ou a merlita que os ferroviários, os maquinistas, levavam e transportavam sempre que iam para fora. É um doce à base de ovos, amêndoa, feijão, e depois levavam uma massa fina e quebradiça, portanto, para quando nós o degustarmos, sentimos o crocante da massa, depois do seu interior, e então a parte do doce, com leve trava à amêndoa no final, portanto, são essas as sensações que acabamos por gostar quando encontramos o próprio doce.